Salário de 80 milhões de euros, contrato de 3 anos e as motivações para sair da Mercedes. Vamos falar agora mais uma vez sobre Lewis Hamilton na Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o assunto Hamilton na Ferrari com certeza ainda vai render muita coisa ao longo de 2024. E agora a grande pergunta de todo mundo, muita gente criando conteúdo sobre isso agora é Por que que Hamilton saiu da Mercedes? E bom, nós temos várias matérias, várias pessoas falando coisas diferentes e temos uma entrevista do Toto Wolf ao canal oficial da Fórmula 1, que você pode conferir no YouTube da Fórmula 1 também, que nos dá um caminho pelo qual pensar ou seguir. Só que claro, o que o Wolf vai falar para a mídia não necessariamente é a verdade ou toda a verdade. Então nós temos sempre que ter o pé atrás. Antes de prosseguirmos, lembrando que tem a Paddock BR com camiseta 100% algodão, não encolhe e com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, já tem a camiseta do Hamilton na Ferrari e vários outros pilotos e equipes, na verdade todos os pilotos e equipes, entra lá que é de altíssima qualidade. Tem também na Amazon livros e outros itens para você que são excelentes sobre Fórmula 1, os links estão na descrição, além de um link geral para você comprar produtos aleatórios. E na Instant Gaming já temos os vários lançamentos deste início de ano, grandes lançamentos. Vai lá também porque os preços são especiais, bem melhores do que você encontra na concorrência. Dito isso, vamos então para Lewis Hamilton com a Ferrari. Vamos começar por aquilo que é mais fácil, que é o contrato. Nós não temos informações oficiais, além de que o contrato é multianual, e eu já falei para vocês várias vezes que quando sai esse tipo de informação, que é multianual, plurianual, na verdade são dois anos com a opção de mais um. E aí tem o primeiro detalhe que inclusive foi confirmado pelo Toto Wolff na entrevista à Fórmula 1, que é o quê? A Mercedes só queria dar esse contrato para o Hamilton, de dois anos sendo um mais um, para manter as opções abertas, então seria bom para os dois lados. Era bom para o Hamilton porque ele poderia manter as opções dele abertas e também a Mercedes poderia manter as suas opções abertas. E o que aconteceu é que a Ferrari ofereceu um contrato maior em termos de duração para o Hamilton, ao que tudo indica, dois anos fixos com mais um de extensão como opção. Então o Hamilton ficaria com certeza 25 e 26 na Ferrari e quem sabe 27. Faz até sentido se você pensar que no novo regulamento o Hamilton vai poder ter o feeling ali do carro, se o carro for bom, se o carro da Ferrari for ali para brigar lá em cima, brigar por vitória e título, ele fica 27, senão ele sai e pronto. Então o próprio Toto Wolff já fala essa questão contratual, a gente já entende que Hamilton ficou um tanto quanto insatisfeito com a possibilidade de ter mais anos na Mercedes, e isso também é dito por várias outras pessoas, você que está acompanhando nas redes sociais já deve ter visto muita gente falando sobre isso, que Hamilton teria ficado insatisfeito que iria mais anos com a Mercedes. Aí nós entramos no mérito das cifras. O contrato do Hamilton com a Mercedes é na casa dos 60 milhões de euros por ano. Um contrato absurdo. Eu não vou saber agora de cabeça se é o maior contrato atual da Fórmula 1, acredito que sim. Eu acho que é o maior contrato, acho que nem o Verstappen recebe tanto quanto o Hamilton. E a proposta do ano passado, que a Ferrari teria feito ao Hamilton, mas teria sido recusada de acordo com a matéria que eu vou deixar aí na descrição para vocês, assinada por Mark Limacher, alguma coisa assim, era de 92 milhões de euros por dois anos, 46 milhões em cada ano. Hamilton recusou porque ele queria um contrato que refletisse também as necessidades da sua fundação, a Mission 44. E é aí que entra o novo contrato, então, que a Ferrari propôs ao Hamilton. Parece que o John Elkan, o presidente da Ferrari, intermediou isso pessoalmente. Então não foi só o Frederic Vassor, que já foi chefe do Hamilton lá na base, que teve participação nesse contrato do Hamilton. Parece que o John Elkan ofereceu o seguinte, a gente te paga 80 milhões para 2025, 80 milhões de euros para 2025. A matéria fala que tem mais aí para 2026, provavelmente esse mais aqui, que não está dando para entender direito, seja os mesmos 80 para 2026, então deve ser isso, devem ser os mesmos 80 milhões para 2026, só que desse valor todo, 20 milhões de euros serão entregues sob a forma de bônus a favor da fundação do Hamilton. Então você tira uma parte do montante para a fundação do Hamilton. Só que também Hamilton, como nós bem sabemos, quer ser embaixador da marca Mercedes, queria um planejamento pós-Fórmula 1 com a Mercedes, e a Mercedes recusou, isso foi falado em vários portais nos últimos anos, que a Mercedes estava recusando essa proposta do Hamilton de ser um embaixador e tudo mais. Então o que o John Elkan ofereceu para ele? Um fundo de investimento conjunto com cerca de 250 milhões de euros, através da empresa do John Elkan, da família do John Elkan, que é a Exor, acredito que seja assim que se fala, para investir nos projetos do Hamilton. Então um fundo de 250 milhões de euros para investir nos projetos do Hamilton, e o Hamilton então se tornaria embaixador da marca, pelo que eu entendi, também não está muito claro aqui por conta da língua, não é inglês a matéria original, e aí fica um pouco difícil de a gente fazer tão na lata assim essa tradução, mas pelo que eu entendi seria ser embaixador da marca do John Elkan, mas enfim, pode ser também que ele esteja falando de ser embaixador da própria marca, mas é estranho, porque o Hamilton já é embaixador da própria marca, enfim. Então acredito que seja dessa marca do John Elkan. Estamos falando de um contrato absurdo, um contrato totalmente fora dos padrões, claro que precisa ser confirmado, e nós só vamos ter uma noção quando saírem aquelas listas de Forbes e tal, que esses caras têm acesso a esse tipo de coisa, e aí eles postam quais são os salários dos pilotos. Então essa primeira parte do contrato eu acho que já está bem assim, clara para a gente que Hamilton tem pelo menos três anos com a Ferrari, sendo dois obrigatórios e um de opção, enquanto na Mercedes ele teria dois, que era um obrigatório e um por opção. Além de que, obviamente, as cifras também acabam sendo muito boas. Essa seria uma motivação para o Hamilton então trocar de equipe. Quais seriam as outras motivações então, que aí é algo que não está claro, nós não sabemos até que ponto é verdade. Tem gente falando que ele estaria desgostoso com a Mercedes, por ele ter sido deixado de lado do desenvolvimento do carro, ele ter avisado que o desenvolvimento não estava indo para um lado bom, e mesmo assim continuaram levando para esse lado problemático. Ele teria se sentido, entre aspas, traído na equipe, também viu a Mercedes perder muita gente importante da equipe técnica. E um outro fator também que está sendo dito, e esse com mais força nas redes aí que cobrem a Mercedes, é que Hamilton vai levar uma galerinha da Mercedes para a Ferrari, uma galera competente. Então o Hamilton não estaria saindo sozinho, ele vai levar uma galera boa para a Ferrari. também tem o fato de que a própria Ferrari já estava nos últimos dois anos aí contratando muita gente capacitada de Mercedes, de Red Bull. Então a Ferrari está num processo de reestruturação, e o Hamilton teria acreditado no projeto, deve ter tido aí boas promessas do Frederico Vassoura e do John Elkan em termos de performance também. Uma coisa que foi confirmada pelo Toto Wolff é que Hamilton estava com vontade de buscar novos desafios. Isso, na verdade, é muito comum no esporte, né? Nós vemos que os esportistas, quando ganham tudo, chega um momento que os caras falam ah, eu vou trocar aqui o time que está ganhando tudo, a equipe que está ganhando tudo, e eu vou buscar um novo desafio. Isso acontece com certa frequência, eu acredito que é uma motivação a mais para o cara. Nem tudo se resume a dinheiro, as pessoas acham que tudo é dinheiro, né? O cara está recebendo ali alguns milhões, então ele vai ficar naquela equipe que não está ganhando, e pronto. Não, não é bem assim. Os caras têm ambição, não atua são grandes pilotos, e no caso do Hamilton você tem essa questão aí de provavelmente querer um novo desafio, e a Ferrari é a equipe dos sonhos, né? É a equipe que faz com que você tenha um olhar diferenciado, porque nós estamos falando da maior de todos os tempos, não é uma equipe qualquer, não é uma equipe que está chegando agora. Então, qual parte é verdade, tirando essa última aí da motivação que o próprio Totolfo já falou, qual parte é verdade nós não sabemos. Talvez Hamilton fale no futuro, talvez nunca fale também, a gente fique às escuras, mas fato é que ele quis sair da Mercedes e ir para a Ferrari. Tem gente que brinca falando que ele sentou no W15, viu que o cara era ruim e decidiu sair e tal, mas não é bem assim. Ele não tem essa dimensão só por sentar, ele pode ter essa dimensão até pelo simulador, ok? Pelo simulador ele pode realmente achar que o carro não estava indo na direção que gostaria. Mas você tem esses nuances da saída do Lewis Hamilton da Mercedes. Também vale dizer aqui que na entrevista que vocês vão ver lá no canal oficial da Fórmula 1, o Totolfo parecia um tanto quanto para baixo. Você vê que o Totolfo não estava no normal dele. Pegou muito de surpresa a Mercedes essa decisão. Você vê que o próprio Wolf parece que foi pego de surpresa, pelo que está sendo dito também. Então foi uma decisão rápida, o Hamilton não quis arrastar muito, simplesmente já assinou, pronto, está aí. Isso justifica o porquê da Ferrari não ter assinado com o Sainz e movimentou todo o mercado de pilotos, que aí é um outro vídeo que nós vamos fazer nesses dias para falar sobre as substituições. O nome do Ricardo está sendo muito bem ventilado. Mas fato é que Hamilton saiu e nós não sabemos se foi porque ele estava realmente desgostoso com a Mercedes, se ele só queria um novo desafio, se ele acha que a equipe não estava entregando o que ele gostaria, não ouviu ele, enfim. Nós não sabemos e vai ficar nessa parte da especulação mesmo durante um bom tempo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, você viu alguma outra matéria falando alguma outra coisa? Diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e também acessar os links que citei no início do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado.